A nova reserva do Brasil Essa nova dança do Herão Todo mundo tá fazendo E você também vai querer fazer Esse novo movimento Mas que sequência é essa, meu irmão? A mulherada toda dança Se liga que vai começar É um tal de senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta É um tal de reciclando É um tal de pina, bunda e para Empina, bunda e para Empina, bunda e para A você que tá tomando cinquenta e eu com limão Você não consegue cabudinha Mas que cabudinha do jeito que você quer, mãe, vai É um parceiro cachaceiro que tem um paredão aí Dota esse som que é sucesso Dota cada bravo É o rei do breguinho aqui, ó Essa nova dança do Herão Todo mundo tá fazendo E você também vai querer fazer Esse novo movimento Mas que sequência é essa, meu irmão? A mulherada toda dança Se liga que vai começar É um tal de senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta É um tal de reciclando É um tal de pina, bunda e para Empina, 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 bunda e para Essa é pra tocar em todos os paredões do Brasil Você tá pensando que é uma coisa? É duas coisas, abriu, meu fio Maltroduções 7381 Catou 3555